Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês ideias para organizar seus itens de costura e também alguns truquezinhos de costura bem legais. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês o site da Tricolândia. Uma loja de artesanato inteira dentro de um site, onde você encontra tudo pra artesanato. Você pode navegar pelo site e fazer suas compras, e eles entregam tudo direitinho na sua casa. Então, aproveita pra comprar sem sair de casa e ainda ganhando cupom de 5% de desconto nas suas compras. É só usar o cupom SHOW5. Vamos às ideias do vídeo de hoje. Aqui você vai marcar 21 cm de comprimento na folha de sulfite, e vai começar a fazer essas dobras que eu vou mostrar aqui pra vocês. É só ir acompanhando o vídeo e ver como que eu fiz. Porque eu expliquei aí bem direitinho pra vocês poderem fazer o molde, né? O próprio molde na casa de vocês. Como eu falei no início do vídeo pra vocês, são ideias pra você organizar aí seus materiais de costura e também alguns truquezinhos bem legais que você pode usar na hora de costurar as suas roupas. E aqui, o molde está quase pronto. A gente vai fazer essas marcações assim, ó, que eu fiz com o lápis, fazendo uma curvinha ali em cada uma dessas partes. E depois, é só cortar. Aí, o seu molde vai estar prontinho para usar. O molde vai ficar assim. Agora, é só passar para o tecido. Tô usando aqui um tecido lindo, com essa estampa bem bonita, e é um tecido de algodão, tecido de tricoline. Passei o molde para o tecido, como vocês viram ali. Estou usando também manta acrílica. E aqui, vou costurar um elástico. Lembrando que lá no site da Tricolândia, você encontra todo o material que eu tô usando aqui no vídeo. Desde botões, linhas, agulhas, tecidos, elástico. Enfim, tudo de artesanato você encontra lá. Dando continuidade para o nosso passo a passo aqui na peça, olha. A gente vai fazendo assim, como eu tô mostrando ali no vídeo pra vocês. Essa peça já está quase pronta. É só fazer as costuras finais aqui. E está pronto um organizador para você guardar tesouras. Normalmente, a gente não tem só uma tesoura, né? Principalmente para quem trabalha com artesanato. Então, ficou um organizador que dá para guardar ali até três tesourinhas. E tesoura boa, normalmente, é um pouco mais cara. Então, a gente não vai perder aí as nossas tesouras. Depois, é só pendurar ali em algum lugar pra deixar em mãos quando você precisar das suas tesouras. Pra complementar essa ideia, eu também vou fazer mais um acessório aqui. Então, eu peguei esse tecido, passei para o tecido esse molde de coração. Também tenho aqui mais um pedacinho de elástico. E aí, eu vou costurar aqui na volta do coração. Ah, e não esqueça aí, gente, que eu vou deixar o link do site da Tricolândia aqui embaixo, nos comentários. E na descrição do vídeo. E também, as redes sociais deles, pra vocês estarem acessando. Então, quando vocês precisarem de material de artesanato, vocês podem comprar com eles. Eu tô dando essa dica pra vocês. Vocês podem comprar lá com tranquilidade, com segurança, que eles entregam tudo certinho na casa de vocês, tá? E aqui está pronto, ó, um coração bem bonitinho, pra gente colocar alfinetes e agulhas. E está pronta a nossa primeira ideia pra você organizar suas tesouras, suas agulhas, seus alfinetes. E agora, nessa próxima ideia que eu vou mostrar pra vocês, é uma ideia que é um truque de costura. Pra quando você precisar costurar aí uma peça de roupa e fazer uma costura invisível. Uhum. Eu tô usando linha branca aqui, pra vocês poderem ver melhor no vídeo. Então, o pontinho é sempre entrar com a agulha e sair do mesmo lado do tecido. Depois, você vai para o outro lado. Se você não entendeu muito bem, volta o vídeo, dá uma olhadinha bem certinho ali, como eu fiz. Porque é isso mesmo. Não tem segredo, não tem mistério. A costura é desse jeito e fica invisível. E aí, é só puxar que fica uma costura invisível. E aí, pra finalizar, é só dar um pontinho interno ali, dar o nozinho, né? O pontinho interno, nó cego. Eu chamo de nó cego por dentro da calça e tá pronto. Se você gostou dessa dica, deixa o like e vamos para a próxima. Aqui, eu vou mostrar pra vocês um organizador aí, pra você colocar suas coisinhas de costura. Então, eu tô reciclando essa caixinha que eu tinha aqui. É uma ideia simples, que você vai gastar bem pouco mesmo. Se você não tiver, por exemplo, essa fibra de enchimento que eu tô usando ali, você pode usar sacolinhas de plásticos, todas amassadinhas. Você pode usar algodão, tá? Você pode usar coisas aí que você tenha na sua casa e que você vê que dá pra colocar ali, tá? Pra fazer essa parte. Então, eu tô colando aqui esse tecido, assim como vocês estão vendo. É uma caixinha super fácil de fazer. Nós vamos utilizar mesmo, ó, é a estrutura da caixa. Daí, eu fiz essa parte ali da tampa decorada, ó. E vai ficar assim. Uma ideia super simples, fácil de fazer, mas que dá pra pegar aquela caixinha que você tem aí, não joga no lixo, né? Reproveita ela e transforma numa caixinha pra você guardar seus itens de costura. Você pode fazer uma caixinha assim, pequena, uma caixinha maior. E ela vai ser super útil pra você organizar seus materiais de costura. Agora, na próxima ideia que eu vou mostrar pra vocês, também é mais uma diquinha aí de costura. Vem comigo, depois me conta aqui nos comentários o que você achou dessas ideias e desses truques que eu tô ensinando aqui pra vocês. Aqui, eu tô fazendo com linha branca, pra vocês verem o resultado, tá? Dessa costura. Eu comecei passando a agulha pelo lado de dentro ali, né? Do lado de dentro pra fora. E é só você prestar atenção à maneira como eu estou passando a agulha. E a linha branca, dá o contraste aí na roupa preta, ela já vai te mostrando como que é feita essa costura. Então, vocês viram que eu comecei ali, coloquei uma pérola, ó. E fui fazendo esses pontinhos. Você vai entrar e sair com a agulha do mesmo lado. Só depois, você vai pro outro lado e vai fazer do mesmo jeito. Você entra com a agulha e sai do mesmo lado. Aí, coloca a pérola e faz a mesma coisa do outro lado. A linha vai ficar escondida e ainda fica com aqueles detalhezinhos de pérola ali, caso você queira fazer um detalhe na sua roupa, quando você estiver costurando. É um jeito diferente de você costurar a roupa. Agora, aqui, vou mostrar pra vocês também. Esse aqui é um outro jeito de você dar os pontinhos. É bem fácil de você aprender a fazer. É um ponto simples, só tem que prestar atenção e olhar ali. Porque a cor da linha já vai te dar ali uma direção como que tá sendo feito. Ó, então, você vai entrar e sair com a agulha. Entrou e saiu, puxa a linha pra trás da agulha e prossegue. Puxando toda a linha. Aí, vai ficar esse pontinho aqui. Coloca a agulha, sai com a agulha já, põe a linha pra trás da agulha e puxa. Vai ficar esse pontinho. E assim, você vai fazendo até a altura que você quiser, até você costurar toda a peça, tá? Aqui, eu vou costurar até um ponto aqui. E aí, eu vou mostrar o outro segredinho, que vai fazer toda a diferença. Presta atenção! Agora, é só você ir desfazendo cada um dos nozinhos. E puxar tudo, ó. E aí, vai ficar costuradinho, bem firme. E vai ser uma costura invisível. E quero lembrar, então, agora, finalizando esse vídeo, que se você quer mais ideias assim, nesse tipo de vídeo, né, de truques e dicas de costura, deixa o like, me conta aqui embaixo qual das ideias você achou mais legal. Lembrando que eu vou deixar o link do site, né, da loja Tricolândia aqui nos comentários pra vocês. Lembrando que você pode ir lá, navegar no site, fazer as suas compras, e pode usar o cupom SHOW5 pra você ter lá o seu 5% de desconto, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho